A gostosa tá passando, mas tem que respeitar As chiriça tão olhando, se pá vão me secar Pega a fita já que tá medindo o tamanho da bunda Invejando meu corpo, fui feita na medida Pra quebrar o seu pescoço, uma renta Também sou violenta, do tipo uma lagueta Que esquenta e deixa qualquer homem louco Ô garoto, me respeita, sou gostosa de nascença Ô garoto, me respeita, sou gostosa de nascença Eta genética boa, não revelo a receita Louca que te imida, sou as nega Ô garoto, me respeita, sou gostosa de nascença Ô garoto, me respeita, sou gostosa de nascença Eta genética boa, não revelo a receita Louca que te imida, sou as nega Eta genética boa, não revelo a receita Louca que te imida, sou as nega Hoje é beats, solta o beat A gostosa tá passando, mas tem que respeitar As tirissa tão olhando, se pá vão me secar Pega a fita já que tá medindo o tamanho da bunda Tivejando meu corpo, fui feita na medida Pra quebrar o seu pescoço Marrenta, também sou violenta Do tipo uma lagueta Que esquenta e deixa qualquer homem louco Ô garoto, me respeita, sou gostosa de nascença Ô garoto, me respeita, sou gostosa de nascença Eta genética boa, não revelo a receita Louca que te imida, sou as nega Ô garoto, me respeita, sou gostosa de nascença Ô garoto, me respeita, sou gostosa de nascença Eta genética boa, não revelo a receita Louca que te imida, sou as nega Eta genética boa, não revelo a receita Louca que te imida, sou as nega Ô gebitz, solta o beat Ai, 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 ai Ai, 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 ai